E aí pessoal, bem antes de começar o vídeo eu quero que tu deixe já o teu like no principio do vídeo e não esquece sempre de deixar a tua opinião nos comentários e é pronto, é nóis, foi E aí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui falou Pedro, se tá aí no nosso canal, se tá aí entretenendo tá aqui com mais um vídeo no canal bonito, agradável e maravilhoso, todos vocês curtem muito No vídeo de hoje, vídeo de hoje é uma tag, eu trouxe uma tag pra vocês e trouxe uma convidada, uma convidada PEMBELE Vocês já conhecem? CD Dê lá quando vai lá moleque Fumou Como estão ilustres? A minha convidada Essa ilustre é a dona do barulho Como estão? Ela veio hoje pra gravar uma tag Tag é o que? Pronto, você não sabe o que é tag, tem que lhe explicar Tag é Eu também não sei o que é tag então, pronto, vocês vão entender no vídeo Uma tag Quem é mais provável Eu trouxe uma pra gravar essa tag comigo Quem é mais provável? Sem mais demora Quem é mais provável? Quem é mais provável? Isso tá errado Quem é mais provável? Vamos começar o vídeo Bem pessoal, vamos começar o vídeo Eu tenho aqui um questionário de perguntas de quem é mais provável Feita pela minha produção 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 Tá tudo em dia né? Tá em dia Papete, só você Quem é mais provável? Mentir nesse jogo É mesmo ela Ela é muito mentirosa Olha né? Olha Eu sou a filha mentira Viva dela vida Porque dela morte Está aberto Quem é mais provável? Lixotar em de casa É muita bandida É muita bandida É uma pessoa Eu juro Olha E você fica Se assumir aqui no vídeo Não, eu vou falar isso É sério Não, eu vou falar isso É sério Quando você sabe que você é bandida De autonismo Tem que se assumir já Você se assumir já Eu não esperava Eu não esperava Eu não esperava isso Não Eu sou bandida Sou isso Eu sou bandida Quem é mais provável? Ser pobre Não Não Eu sou mais provável Eu não vou ser rica Eu me maciço nessa fase aqui Eu já tenho muito dinheiro Não, ela tem um bobo de razão Olha Olha Pesquise aí Manuela Pembele no Facebook Meu número do WhatsApp vai passar aí embaixo Vou vos mandar 10 mil de cada Quem namora comigo vive bem 10 mil por semana Não, ela só tem um bobo de razão Porque eu tenho um E eu sou um gajo muito preguiçoso Não é preguiçoso Eu mesmo pobre Tá bom Eu sou pobre entre aspas Quem é mais provável Lutar por causa de homem ou mulher? Assim mesmo eu vou lutar por causa de homem Porra Mas eu acho que é Manuela Eu Assim eu não jogo é Você é capaz de lutar por mim? Ah Por... aí Não, ela tem só jogada Eu não luto por causa de homem Não como eu sou irmã dela Cripe, toda vez né É para... Percebem Ela é capaz de lutar por mim Por ele sim Mas por vocês Não, por vocês talvez É que vocês são muito lindos Eu Não, não vou falar muito Você pode falar uma cena Tens amigos são muito bonitos Não, meus amigos Aqueles feios São brotos Aqueles caras de peixe Tem portação bonito Tá bem Talvez demora mais dinheiro que você Se não me despreza Vou te mandar o número direito Eu te mando o número direito Quem é mais provável Gastar o dinheiro da propina? Manuela Chega de bater Chega de bater É você Mas quem? Nunca façam isso Eu nunca ganho segredo da propina da minha vida Eu nunca ganho segredo da propina da minha vida Nunca gastem o dinheiro da propina Porque vocês nunca vão conseguir repor Quando você pensa que vão conseguir repor É mentira É mentira É mentira É ilusão diótica Não façam isso É não ilusão diótica Não façam isso Quem é mais provável Acabar uma amizade Para salvar o namoro? Você mesmo Eu Acabei a amizade contigo Acabou mesmo Não entendeste Quem me provou Você acaba uma amizade Para salvar o teu namoro? Não Não faz isso Você não? Não faz isso Eu nunca fiz isso É pá Eu estou assim assim Mas Ele faz mesmo isso Não Deixa de falar com a coisa de babies Por causa da namorada Mulher sim Isso não tem nada a ver Muitos irmãos Muitos amigos Claro que não Isso é patético Sim Aí entra um Agora a mulher Mulher Tem que saber impor limites Então precisem de saber Namorado é tipo fé Todo mundo tem Mas ninguém vê Sim Quem é mais provável Namorar Com o ex do amigo ou da amiga? Manuela Eu não interessa Tipo Apesar de que isso é uma coisa normal Mas eu não teria coragem Não tem nada a ver 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 Namorar com o ex da tua amiga Namorar com o ex da minha amiga Sim Agora se ele ficou acabado Fica com o ex Mas você teria coragem? Não Não Ele é não provável Eu não Não faz isso Se bem que isso é normal Não é normal Vocês gostam de normalizar coisas não normalizáveis Isso é normal Não é normal Você namorou com a tua amiga É tipo você namorar no ciclo de amizade Não É da tua amiga Não é da tua amiga É da minha amiga Então as chamadas que lhe deram Senhor Fica com o amo Quem é mais provável perdoar uma traição? E a El? Eu sou mais que vai perdoar uma Eu não perdoo Eu sou rancorosa Eu vou te avisar mesmo Eu sou mais provável Perdoar uma traição? Quem é mais provável ser corno? Ai 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 Bem É pra todo mundo que eu sou corno Eu sou corno Eu sou corno Desde a cascada Só é cruda desde a cascada Infelizmente Você é uma mulher que ama de verdade Bom Deus Eu aprendi meu canal do YouTube O que é mais provável é acabar uma amizade por causa de dinheiro? Eu também! Dinheiro é mais importante que você, vocês todos! Hoje tem dinheiro... Eu, mas parece só uma casula do Zosati. Vou esquecer vocês todos e vou embora da minha vida. Eu, mas parece só uma casula porque não mamãe e filho vem. 45 milhões por mês, vou levar minha namorada como minha tia. Vou falar sobre o menor de idade e meu namorado é minha tia. Olha, isso é cumplicidade. É cumplicidade, é muito, muito importante. Há tempos, há tempos, o meu namorado como bebe. Ele disse não, vou encontrar um papoite do arraso, vou lhe partir braço, vou te chamar para você vir bebe. Vou te falar para você se fazer de gay, para você beber. Não é porque vai beber com uma bebida de 50 mil. Quem é mais provável? Repetir o ano de tio. Isso assim mesmo é uma opção normal no meio do vídeo. Bem, sinceramente falando, eu como estudo muito, eu como sou aluna, a Manuela é mais provável. Repetir o ano de tio porque ela é longe de estudar. Assim mesmo é você quem estuda mais. Eu, ela sou mesmo na universidade, sento, ocupo a cadeira dos outros. Não estuda. Você nunca vai levar a estudar e não continua sem ver. Produção, produção. Eu não estudo. Isso é o quê? Eu estudo muito. Quem é mais provável trair o seu parceiro ou parceira? Quem é mais provável namorar com a prima ou o primo? Essa pergunta não pode ser respondida para nós dois porque... Nós somos fiéis. E não tem como mesmo. Isso é pecado, é contra a lei de Deus. Mas ela teria coragem de namorar com o primo dela. O que primo? Sinceramente falando. Dá uma espéria e dá uma amiga a conversar aqui. Não. Produção, confirma. Está errado. Está produção, tio. Mas isso está errado. Não, produção, produção. Ela teria coragem de namorar com o pessoal. Eu teria... Eu teria... Espera, espera. Deixa a produção falar. Deixa a produção falar. Poxa, os dois não tem bons aspectos, mas... E... É pá. Seria complicado. Estás a ver? Mas assim... Mais provável atrair ou cair com alguma coisa, com o primo ou a prima. É você. Eu? Então, é Manuela. Por que eu? Você teria mais coragem? Não, espere ainda. Por que você? Tipo... Então, não. Manuela começa com a letra M. Coincide com Maria. Quer dizer, Maria cai com todos. Então, Manuela cai com todos. Manuela cai com todos. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Amando e gostando muito e criando. Deixem um like. Se inscrevam no canal. Partilhem esse vídeo. Viva da vida! Porque a morte está aberto. Então, espero estar aí. Foi. Obrigada.